Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quinta-feira, 9 de dezembro. O Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central aprovou o reajuste da taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual. Com a decisão, a Selic passará de 7,75% para 9,25% ao ano. Em comunicado, o banco informou que o peso da inflação da economia do país influenciou em mais um aumento na taxa básica de juros. Essa é a maior taxa já registrada em quatro anos. E mudando de assunto, a CPI da Covid no Senado pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que reconsidere a decisão que suspendeu no mês passado o requerimento que autorizava a quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro e a suspensão das contas de redes sociais. As diligências foram aprovadas pela CPI depois de Bolsonaro associar a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV. O episódio levou à abertura de um inquérito no STF por decisão de Alexandre de Moraes. O estado de saúde dos dois bebês que na semana passada receberam por engano uma dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 recomendada para maiores de 12 anos em um posto de saúde em Sorocaba, interior de São Paulo, piorou. Segundo a prefeitura da cidade, as doses recebidas pelos bebês foram de 30 microgramas, três vezes maior que o recomendado para crianças de 5 a 11 anos. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 ainda não é recomendada para bebês. Há um estudo ainda em andamento. Em entrevista ao site UOL, a mãe de um dos bebês, uma menina de dois meses, disse que a filha passou por três convulsões. Há 26 anos, propriedades rurais goianas não registram casos de febre afitosa. A vacinação é estratégia apontada como fundamental para o fim da circulação do vírus pelo rebanho brasileiro, o que contribui para o plano do país alcançar, até 2026, o status de zona livre de febre afitosa sem vacinação. Outras doenças que ocasionam prejuízos para bovinos, pecuaristas e população, como raiva e brucelose, também podem ser barradas com o auxílio das vacinas. Em Goiás, nas últimas campanhas contra a afitosa, o índice vacinal passou de 99%. A expectativa é que na segunda etapa da vacinação deste ano seja alcançado o mesmo resultado, de acordo com o gerente de sanidade animal da Agrodefesa, o médico veterinário Antônio do Amaral Leal. Uma nova praga com potencial de se espalhar pelo Brasil está deixando especialistas em alerta, por sua característica de predar pequenos animais, destruir lavouras e transmitir doenças. Dessa vez, o vilão é um pássaro, o estorninho. As aves chegaram ao país pela região sul, onde já se espalharam por cinco cidades gaúchas. Os estorninhos são velhos conhecidos dos agricultores norte-americanos. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto